É muito simples, senhor. O que representa o senhor nessa carreira, já brilhante, já como major, participar com seus alunos do batismo? Esse batismo tem um significado todo especial. Depois de um ano de esforço e dedicação, é nesse momento que nós estamos entregando a unidade e ele irá trabalhar para a comunidade e temos a certeza que com o melhor que nós podemos passar para eles. Major, e um significado pessoal, porque o senhor fez esse batismo há muitos anos atrás e a toda formatura o senhor participa com seus alunos desse batismo. Um significado pessoal para você no rebatismo a cada ano que você forma uma turma. É reviver um passado que já faz em torno de 22 anos. Então sentimos e retomamos a época em que fizemos também esse batizado. Então é uma imensa alegria. Muito obrigado, major. E nós estamos aqui na formatura, a maior formatura da história, mostrando imagens para vocês.